Tô voltando, combatente! É isso aí, cerca de dois meses quase aí sem treinar. Por que, Thiago? Por que você ficou sem treinar todo esse tempo? Cara, principalmente pelo volume de trabalho, tá? Eu tava muito imerso em algumas coisas que eu tava fazendo aí, que tinham que dar certo, que dependiam muito de mim. E também por conta de alguns problemas pessoais que eu tive passando aí. Mas que, acho que aos poucos as coisas vão ficando mais claras e a gente vai voltando a vida ao normal. E o fato é que você também vai passar por momentos assim na sua vida, tá? Você vai passar por momentos em que você vai ter que dar uma diminuída em algumas coisas que você faz e priorizar outras. Isso é normal. O que importa é que em algum momento você tem que voltar a fazer aquelas coisas que te fazem bem. E a corrida é uma coisa que me faz muito bem. Aliás, os esportes, né? Uma coisa que me faz muito bem. Leitura também é algo que eu gosto muito de fazer. E confesso que tô lendo muito pouco. Tô lendo menos do que eu gostaria. Mas aos poucos a minha vida vai voltar ao normal. E assim tem que ser com a sua também. Pra você atingir a famigerada estabilidade, né? Que na verdade não existe. Você vai ter que passar por muitos momentos de instabilidade, de tensão, de dor, de sofrimento na sua vida. Isso é normal. Tá? Então, tô de volta. Espero que você tenha gostado aí. Vocês sempre me pedem pra fazer vídeos assim, correndo, né? E eu espero aí poder tá fazendo de novo aí esses vídeos legais que vocês curtem aí pra caramba. Beleza? Fé na missão. Fica com Deus. Se Deus quiser vai cair uma chuva sinistra aqui, ó. Antes de terminar a minha corrida. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.